Olha, nós estamos ainda em negociação, não foi encerrado, tem alguns clubes interessados. Vamos até o fim, que é um jogador importante, identificado e muito preparado para estar aqui à frente em 2022. Acho que a grande preocupação do torcedor do Atlético, o Eder, avançou alguma coisa? Como é que você está, o sentimento se ele fica, você está otimista, pessimista em relação a ele? Eu fiz uma grande proposta para ele. Na quarta-feira eu vou encontrar, pela última vez, para falar dessa negociação com o empresário dele aqui em Goiânia. Então vamos ver se ele possa evoluir. Ele também tem que entender que o Atlético foi importante para ele, ele nunca teve uma sequência como teve no Atlético, porque o Atlético não olha cor, raça, o Atlético olha quem tem qualidade e entrega. Em muitos clubes, olha é nome, olha não tem capacidade de superar alguns momentos ruins para o cara evoluir tecnicamente, porque o jogador às vezes precisa de hit, precisa de sequência, isso é natural. Proposta daqui do Brasil mesmo ou de fora que o Eder tem? Ele tem proposta de dentro e de fora, mas ele vai avaliar, porque a família quer continuar em Goiânia, ele sabe que se tiver uma grande proposta de fora, nós vamos avaliar. O clube brasileiro não compra em nenhum momento, não pratica valores que podem ser bons para o clube, para ir na negociação para fora, então a gente vai estar administrando isso. A vontade dele será respeitada, ele sempre foi um jogador de tratar as coisas de maneira muito clara, como nós fazemos, eu espero que possa avançar. Gabriel Baralhas. Estamos em negociação também, vejo com boas chances de continuidade, porque o jogador quer, nós queremos, fizemos um propósito para o Ituano, nós estamos aguardando. Para comprar ele em definitiva? É, um percentual, sermos parceiro do Ituano. E o Arthur Henrique? Que foi uma grande surpresa, né? Arthur Henrique já jogou no Flamengo, jogou em Portugal, jogador maduro, quer continuar, estou em negociação com o clube dele também. É o momento de muitas negociações, né Natália? E foi uma preocupação sua nessa temporada, um camisa 10, um meia? Estamos também discutindo isso, o Rato vai apresentar aqui, só se aparecer uma grande negociação, e estamos buscando também outras alternativas. No ataque, o Zé Roberto, após o que ele jogou contra o Flamengo, você disse que tinha recebido uma proposta por ele. Adiantou essa proposta? Como é que está a situação do Zé Roberto? Há uma vontade do Zé também de respirar novos ares. Nós investimos uma quantia nele, vamos analisar isso friamente, ele tem umas duas, três propostas, vão buscar alternativas. Mas do futebol brasileiro, as propostas? Isso.